Quer conhecer as melhores dicas e as boas práticas para ter o Moodle rodando numa VPS de qualidade? Vem comigo, que é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Fala, Techers! Esse conteúdo só está sendo possível ser produzido graças à nossa parceira HostGator, que tem os melhores planos de hospedagem e serviços para você colocar o seu projeto no ar. Eu quero mostrar um pouco sobre a VPS que a HostGator disponibiliza e também mostrar como ela pode ser utilizada para colocar o Moodle no ar, para você ter o seu AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem da sua empresa ou até mesmo da sua escola. Agora sim, vamos às dicas e boas práticas para ter o Moodle rodando sem complicação. A primeira coisa que você precisa saber é exatamente o que é o Moodle. Ele pode ser conhecido como LMS, que é um gerenciador de cursos online. É como se fosse um CMS, só que voltado para educação, voltado para você poder colocar e gerenciar cursos online. E ele também pode ser conhecido como AVA, A-V-A, ou Ambiente Virtual de Aprendizagem, aonde o aluno pode entrar e aprender algo novo ou até mesmo evoluir o seu aprendizado. Porque tem muitas faculdades, tem muitas universidades que estão dando cursos online de pós-graduação. Então o Moodle pode ser utilizado para qualquer tipo de conteúdo. Desde aqueles cursos mais simples, aonde a pessoa faz lá 3, 4 horas de atividades ou de vídeos e no final recebe um certificado. Até cursos completos que levam 1, 2, 3, 4 anos e que também podem ser 100% online ou Blender, que é aquele tipo de curso onde o aluno fica um tempo online e depois ele faz uma ou duas aulas presenciais só para tirar dúvidas com o professor ou algo assim. E o Moodle consegue ser o gestor, consegue fazer a gestão desse tipo de conteúdo. Com o Moodle instalado e rodando no servidor, você vai ter ferramentas para fazer a gestão dos alunos, dos cursos e das turmas, porque cada aluno pode estar em uma turma diferente. O Moodle já tem esse tipo de controle para você. Outra coisa que o Moodle já tem como padrão é a gestão do plano de aprendizagem. Qual é a trilha que o aluno tem que fazer para no final receber o seu diploma? Ele pode aprender algo básico e conforme for avançando, você define qual é essa trilha. Isso pode ser chamado de plano de aprendizagem. Outras três coisas bem legais e recursos do Moodle é a gestão de inscrição, onde você define como o seu aluno vai fazer a inscrição no curso ou na turma. A gestão de metas, onde você define quais são as metas da turma ou do aluno individualmente. E também a geração de certificado no final do curso. E o Moodle tem também a gestão de emblemas ou badges, que são aqueles selinhos que você pode dar para o seu aluno conforme ele avança no plano de aprendizagem dele. Ele acabou de fazer uma prova e passou. Você dá um selinho para ele lá, bonitinho, dizendo que ele já passou na prova, agora falta X coisas para ele fazer. Então você define que aquele emblema, aquele badge, diferencia ele dos demais alunos. Isso é uma forma de você gamificar o seu conteúdo e fazer com que todo mundo queira participar das aulas. É uma coisa bem legal e muito importante se você souber como trabalhar. Existem algumas dicas de boas práticas para quem vai trabalhar com o Moodle. Uma delas é na hora da instalação, você separar um ambiente para o servidor, onde vai ficar a sua aplicação, e um outro para o banco de dados, onde você consegue manter todas as informações que a aplicação precisa para gerenciar os cursos e os alunos. Isso é muito importante, porque se der um pau aqui no banco de dados, a aplicação continua em pé. Você resolve muito rapidamente o que precisa ser feito para voltar. E se a aplicação cai, o banco ainda continua lá intacto. Então assim você consegue ter um balanceamento para não deixar tudo fora do ar. Quando o banco cai, você pode redirecionar os alunos para uma página de manutenção. Quando a aplicação cai, você pode mostrar para o aluno também que o site está em manutenção e não perder nenhuma informação. Lógico que para fazer isso, o Moodle não traz já no core dele. Você precisa desenvolver essas opções de redirecionamento, essas páginas. Mas ele te dá todas as ferramentas para isso. É deixar a aplicação em uma instância e o banco em outra. Isso vai salvar a sua vida com certeza, porque a minha já salvou bastante. E é nesse ponto que a gente chega na VPS da HostGator. Esse é o painel de controle, o WHM de uma VPS na HG na HostGator. Aqui você tem todas as funcionalidades e recursos necessários para colocar o seu Moodle no arco. O legal da VPS é que ela tem esse painel que ajuda você a criar todo o ambiente aonde você vai hospedar o seu Moodle. Inclusive a parte da aplicação e a parte do banco de dados, como eu já falei anteriormente. O legal é que aqui você pode criar uma nova conta, que seria para gerenciar o seu Moodle. Então você pode ter um ou mais Moodles rodando aqui. De repente você quer separar o seu ambiente de curso de pós-graduação com cursos livres. Você pode fazer isso, na verdade, na mesma instalação, no mesmo ambiente. Mas se você quiser usar domínios diferentes, quiser usar bases diferentes, aí você pode fazer isso. E a VPS te possibilita esse tipo de personalização, aonde você deixa várias instâncias, vários Moodles rodando, um independente do outro. Isso é bem legal. Inclusive na parte que você vai deixar o banco no lugar e a aplicação na outra. Aqui você encontra também a ferramenta de backup. Para quem vai trabalhar com o Moodle, para quem vai trabalhar com aprendizagem online, ter o backup é muito importante. Imagina se o aluno acabou de ganhar um certificado, só que ele não fez o download do certificado. Ele vai voltar dali uma semana, duas, para pegar. E nesse período você perdeu tudo o que você tinha. Perdeu a base, perdeu tudo o que tinha lá registrado. Imagina a dor de cabeça que você vai ter quando o aluno te mandar um e-mail ou te ligar dizendo, ó, cadê meu certificado? Eu fiz a prova, está aqui, só que eu não consigo agora baixar meu certificado. Para você ter certeza que ele fez realmente a prova e que ele conseguiu a nota mínima, vai ser um grande problema. Então mantenha o seu backup sempre atualizado, mantenha o seu Moodle sempre com a última versão pronta para ser recuperada. Porque isso também já me deu muita dor de cabeça. E o que eu mais gosto na VPS da HostGator é a parte onde você configura o pacote, é onde você configura os recursos do servidor. E aqui é muito importante, porque quem vai trabalhar com o Moodle tem que ter muita transferência de banda, tem que ter uma banda boa ali, tem que ter também um espaço em disco bom. Porque se você vai subir um curso em SCORM, são aqueles cursos que registram todos os passos do aluno, se ele fechou nessa tela, se ele foi até o fim, se ele pulou a etapa, você precisa de espaço em disco para isso. Além de armazenar o conteúdo ali, o curso, o SCORM, você também tem que armazenar todas essas referências, todos esses relatórios que dizem que o aluno viu até o fim. Por que isso é importante? Imagina que você vai subir um SCORM e o aluno vai ter que ir até o fim para conseguir fazer uma prova depois. Então é extremamente importante que você não sofra com problemas de espaço em disco, porque está acabando o espaço, você não consegue salvar essas referências, ou está acabando a banda e o aluno não consegue acessar o que ele precisa. Então é muito importante que o seu servidor seja bem configurado. E aqui na VPS, você faz isso, você deixa do jeito que tem que ser e não corre riscos de perder ou até mesmo de não conseguir entregar um conteúdo para o aluno, porque o espaço acabou, ou se a sua largura de banda simplesmente não deu conta de todo esse tráfego, tanto de upload e download, ali durante o aluno fazendo as suas atividades. No Moodle, a parte que você vai mais utilizar quando estiver falando em infraestrutura, em hospedagem do AVA ou do LMS, é aqui em administração do site Servidor. É onde você configura todos os caminhos do sistema, é onde você manipula como você quer que a sessão funcione, se o aluno faz login, fecha o navegador e continua logado ou simplesmente acaba a sessão ali. É também onde você faz o modo de manutenção ou ativa o modo de manutenção. Outra funcionalidade bem importante aqui no menu de servidor é a parte limpar. É onde você limpa algumas coisas que estão no cache e também alguns dados que estão no banco. Por quê? Você consegue definir em quantos dias os alunos que não confirmaram depois de receber um e-mail. Então, tem uma semana já que esse aluno recebeu e-mail e ele não confirmou, não fez a ação que a gente pediu, você pode simplesmente excluir ele para liberar espaço. E tem um monte de outras coisas aqui que é importante que você veja porque vai fazer a diferença entre deixar o seu Moodle cada vez mais pesado, mais complicado e cada vez mais simples de ser administrado. Outro menu muito importante no Moodle é o de performance. É onde você define como o seu ambiente vai se comportar quando ele estiver com vários usuários ao mesmo tempo fazendo atividades online. Imagina que você lançou aí a sua escola online e tem 500 alunos ao mesmo tempo fazendo um curso. Com certeza, você tem que ver quanta memória você vai disponibilizar para o seu ambiente, quais serão os tempos de cache, tudo isso você define aqui na parte de performance e ela é muito importante. Quando você está utilizando uma VPS da HostGator, é legal que você tem como aumentar a memória que o PHP precisa. Lógico que 512 é mais do que o necessário, acho que você dificilmente vai precisar mais que isso. Se estiver precisando, é melhor dar uma olhada no Moodle, porque deve ter alguma coisa que está consumindo, algum plugin ou algum complemento que você instalou que está consumindo muita memória. Mas 512 MB é mais do que o suficiente. É o padrão, mas caso você precise de mais memória, pode ficar tranquilo que a VPS da HG aguenta disponibilizar mais. Por isso que é legal, por isso que é importante você ter uma infraestrutura, um local de qualidade para manter os seus cursos. E para encerrar, eu quero dar algumas dicas e também alguns conselhos de coisas que eu já passei lá atrás e eu sei que você também corre o risco de passar, que pode acontecer com você também. Essa questão do backup é uma das mais importantes. Eu frisei lá atrás e estou frisando de novo. Sempre tem uma cópia de segurança, principalmente quando você for mudar de uma versão do Moodle para uma outra. Porque muda muita coisa. Os arquivos mudam, arquivos são excluídos, arquivos são incluídos. E muitas vezes, algumas coisas que você tinha configurado na versão anterior não vai funcionar na nova. Então é bom sempre ficar ligado nisso. Outra coisa importante, procure colocar o seu AVA, o seu ambiente virtual de aprendizagem, em servidores de qualidade, como é o caso da VPS da HostGator. Procure sempre empresas que cumpram o que promete. Por isso que eu vivo indicando a HostGator, porque os caras são sensacionais, eles são profissionais. Eles têm um suporte qualificado. Se o seu Moodle cair porque a VPS saiu do ar por algum motivo, pode ter certeza que eles vão responder o seu chamado muito rápido. O SLA dos caras é sensacional. Outra coisa, tente sempre manter os seus arquivos atualizados. Como eu falei, mantém lá aquela segurança de backup, mas saiu uma versão nova do Moodle, instala ela num outro equipamento, pode ser em localhost mesmo, testa, 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 funcionou. Opa, a segurança está melhor? Eu vi que está rodando mais leve, mais rápido? Atualiza o seu Moodle. Mas sempre com aquelas dicas que eu falei anteriormente, porque pode ser que você perca tudo. Então, mantém todos os arquivos sempre atualizados, mas com segurança. Então é isso, Techers. Espero que vocês tenham gostado. Foram dicas e boas práticas de como trabalhar com o Moodle. Caso você ainda tenha alguma dúvida, deixe aí embaixo nos comentários. E caso você queira assinar uma VPS da HostGator, igualzinho a essa que eu mostrei, clica no link aí embaixo na descrição, que você também vai direto para a página de informações, aonde você vai poder ver todos os recursos que a HostGator oferece. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho